Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje é dia 16 de novembro de 2015. Eu sou o Lédio Naldo Almeida e sou a produção e a direção do jornalista Walter Lopes. Está no ar o talk show Lédio na TV. Toda segunda-feira é sempre assim, né? Fica naquela expectativa de vamos ver o que vai ter a semana no Lédio na TV. E a gente está sempre apresentando pessoas especiais, pessoas novas, com ideias novas, talentos novos. E vamos começar hoje o Lédio na TV exatamente com isso. Um cara que ele é novo, novo de idade, tem apenas 16 anos, mas já tem alguns anos de carreira. Então essa coisa do ser novo, ele é novo da idade, mas já tem uma estrada bastante longa. Estou falando exatamente do Pedro Guilherme, que é um expert na música sertaneja. Ele vai mostrar aqui para a gente grandes sucessos, conhecidos nacionalmente, também algumas composições de sua autoria, lógico. Então já já aqui o Pedro Guilherme. Olha, a Fátima Silana, ela vem falar do encontro de marketing digital. É um encontro que hoje se fala tanto, né? Marketing digital, marketing digital. E o que vai acontecer nesse encontro? Então vamos receber a Fátima Silana, que ela vem contar para a gente. E que de forma você poderá ser beneficiado com todas essas informações da Fátima Silana. O Antônio Bitancur, ele vai falar da décima amostra de cinema e direitos humanos. Que coisa boa, né? Que combinação perfeita, sétima arte com direitos humanos. Principalmente a preservação e o respeito aos direitos humanos. Vamos ver o que é que o cinema é capaz de fazer, o que ele está fazendo. E o Antônio Bitancur vem falar aqui já já. Ela tem um sobrenome fantástico. É um sobrenome que abre portas. Quem que não gosta de ouro? Pois é. Quando rima, quando combina melhor o ouro com uma palavra, com um nome que é bem suave. Sueli. Pois é. Combinação perfeita. Sueli ouro. Você imagina que ela seja dona de joalheria, trabalhar com ouro? Não. Ela está lançando a grife Sueli ouro, grife de roupas. Ela é bonita? Ela é uma mulher que chama muita atenção. É loura e não é burra. Já já a gente vai receber aqui a Sueli ouro para falar da sua grife que ela está lançando aqui em Sergipe. Hoje, você que gosta também da Sétima Arte poderá participar do nosso LED na TV e ser beneficiado com um par de convites para ir ao Cinemark. Você tem que ligar para 3003 6040. 3003 6040. Liga aqui para a TV Cidade. A gente não coloca no anão. A gente anota seu nome e depois fazemos aqui um sorteio e direcionamos para você um par de convites para você ir com seu amado, sua amada, seu esposo, sua esposa, seu namorado, seja com quem for. O importante é para este dia a Sétima Arte no shopping. E como a gente encerra todo o LED na TV, toda segunda-feira, para que você fique bem harmonizado com tudo o que existe de mais sagrado, tudo o que existe de mais racional para exercer no seu dia a dia, para dirigir melhor o seu dia, a sua vida, a gente tem a máxima filosófica. Que hoje a gente vai falar o quê? Que nunca odeie quem te faz mal. Tenha dó. Porque essa pessoa assinou a própria sentença do sofrimento e da dor. E o exercício natural da lei do retorno, odiá-la é roubar a sentença dela. O negócio é sério, hein? Pois é, mas a gente vai trocar em miúdos. Tudo isso no finalzinho do LED na TV de hoje e eu volto agora em 10 segundos. Olha aí, vamos começar o LED na TV? Agora, já, eu e você, você e eu, nossos milhões de internautas pelo mundo afora e os nossos 30 mil, mais ou menos, uma média de 30 mil telespectadores pelo canal 25 da NETS. Para fazer uma homenagem especial a uma pessoa que passou aqui pela terra, aqui por Sergipe, ela veio da Bahia e viveu aqui em Sergipe, onde ela pôde fazer uma história de vida muito bonita voltada à dança. Todo mundo sabe, né? A perda inestimável que tivemos na semana passada da bailarina professora Lu Spinelli. Grande profissional. Eu lembro muito bem, pouco na época, quando ela começou, e que em Sergipe só se tinha vez do balé clássico. Mas o balé clássico, que tem grandes novidades, e ela veio com a ideia de fazer uma dança moderna, onde balançou todas as estruturas da dança aqui em Sergipe, quando as pessoas passaram a aprender, queriam aprender a dançar, onde os homens começaram a dançar também, e então foi uma revolução imensa. Então, Sergipe deve muito a essa mulher, Lu Spinelli, que fez realmente, marcou positivamente no cenário cultural sergipano, uma mulher que não tinha papas na língua, era uma marca sua, ela era muito verdadeira, era muito sincera, quando ela queria dizer, ela dizia, incomodava muita gente, sim. Mas também ela lutou pelo respeito à cultura, lutou pelo respeito à dança. E independente que tenha desagradado a muita gente, valeu a pena sim, Lu, se ter passado pela terra e ter deixado essa marca positiva, porque, infelizmente, às vezes a gente precisa incomodar para chamar atenção. Como diz a música do Roberto Carlos, às vezes a gente precisa até ficar nu para chamar atenção das pessoas. E ela não precisou ficar nu, não, ela é nua, mas ela dançou e muito, e isso não é muito a gente dançar. Então, seja onde você estiver, Lu, que Deus continue iluminando o seu caminho, que sua vida, aí agora, nesse novo estado espiritual, seja de muita música, de muito amor, de muito carinho, de muita ternura, de muito encanto, porque é tudo isso de bom que você merece. E agora, aqui já no meu lado, ao meu lado, um rapazinho, 16 anos, né, como a gente diria, mas ele já tem uma história de vida voltada à música já de alguns anos, com a sua música sertaneja Pedro Guilherme. Olá, meu querido. Boa tarde, gente. Prazer de te receber aqui, né, no nosso Lé da TV, a primeira de uma série de vezes, porque, eu digo assim, eu não sei quando é que vai acabar o número dos artistas, os cantores que ainda não estiveram aqui no Lé da TV, porque eu estou impressionado, porque cada vez, toda semana, a gente tem um artista novo. A gente não está conseguindo nem repetir, e você, com certeza, estava faltando chegar aqui para mostrar seu trabalho, né, mais um encontro, sua história de vir, você, quantos anos de música? Eu comecei com meus 10 anos, estou com 16 agora. 6 anos na música. E, ó, agradecer primeiramente aqui, ó, Walter, a você, prazer imenso te conhecer. Prazer é todo nosso. Então, como você falou aí, de vários cantores, de vários que passaram por aqui, eu não podia vir, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Preparei tudo, comprei a roupa, peguei o violão e já me preparei todo para vir rapidinho, viu? Que maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a você, meu querido. Está aqui, é sempre um prazer abrir espaço para os artistas e, principalmente, que faz a música, né? Eu tenho um carinho especial, que eu digo sempre que, quando Deus inventou a música, Ele quis cadenciar a nossa felicidade. A gente já era feliz e ficou muito mais feliz com a música. Não é? Mas, me conta, você, fora a música, você estuda, está estudando o que hoje em dia? Estou cursando o primeiro ano agora, estou fazendo o primeiro ano. Estou tentando me dedicar, né? Está tentando. Mas você toca de ouvido ou você fez curso de violão? Me conta da parte de instrumento. Não, ó, eu comecei, eu com cerca de oito anos para nove, eu, minha brincadeira predileta, cada criança tem sua brincadeira predileta, aquilo que ela chega em casa e é a primeira coisa a fazer, né? Tanto que o pai veio, olha, não, ele está no momento dele ali, deixa ele, não custa nada você deixar mais dez minutos, mais vinte minutos, deixei ele ali no canto dele e quando chegou meus dez, meus oito anos, eu ganhei um violão de presente do meu pai. Desde lá, quando eu toquei pela primeira vez, virou meu brinquedo preferido, não trocava por nada, podia me dar qualquer coisa, agora meu violão era sagrado. Sagrado. E aí você começou a cantar. Isso. Quem foi, digamos, qual artista, digamos, ele inspirou tanto a você, que você pesquisou, ouvir mais, prestar mais atenção do que ele, quem foi seu grande ídolo no começo da sua carreira? Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Zezé de Camargo e Luciano. E eu peguei bem o início da fase de Lua Santana, Gustavo Lima, e nisso eu comecei a copiar e fui me apaixonando cada vez mais. E em DVD, vendo DVD, vendo videoaulas, essas coisas, eu aprendi sozinho a tocar, graças a Deus. Que maravilha. É vivendo e aprendendo, cada dia é uma coisa a mais a se aprender. Com todo o respeito a todas as pessoas que são autoridadas, porque eu diria assim, é uma arte autêntica, bem original, porque o que você não copia de ninguém vai surgindo naturalmente, é igual a uma flor, é uma planta que nasce. Mas vamos brindar já o nosso telespectador, o nosso internauta com a música sua, para marcar hoje, já essa tarde que você vai passar aqui conosco, nos próximos 60 minutos, porque você canta para a gente. Nada melhor do que celebrar cantando, né? Vou cantar uma música minha do meu novo CD, 2015, só de inéditas, quentinho, estou com poucas cópias, mas fé em Deus aí vai repercutir bastante. Vamos ouvir, então, aqui ao vivo, o Pedro Guilherme, no LED e na TV. Eu sei que um dia essa hora poderia chegar, em que nosso amor poderia uma hora acabar. Rápido demais, dói demais, dói demais, a dor da separação, sei que nossa relação, é uma paixão de verão, só pra você. Eu acreditei em tudo que você me diz, nas forças de amor que você me fez, vacilei, caí mais uma vez no seu jogo. Eu acreditei que nosso amor era real, mas com menos espero foi decepção total. A chuva já passou, o sol já surgiu, o céu já limpou, meu amor por você acabou. Mas pode ir, a mala está lá fora, já um mês suas coisas, pode ir embora, aproveita e leva esse sorriso lindo, esse beijo gostoso. Mas pode ir, a mala está lá fora, já um mês suas coisas, pode ir embora, aproveita e leva esse sorriso lindo, esse beijo gostoso. Que me acorda todas as manhãs. Bravo, bravíssimo, gente, sua composição? Isso mesmo. Unicamente sua? Unicamente minha. Tem outras aí que é parceria com o grande Patrick Soares, meu compositor, grande abraço aí pra ele, mas essa foi minha mesa, essa foi do fundo. E tem personagem vivo nessa história? Eu não passei, eu me inspirei, digamos assim, com um colega meu que passou por isso, não vou revelar nomes. É, lógico, né? Você está sofrendo o que eu sei. Com certeza, com certeza. Meu querido, agora você estudando, mas você pretende fazer uma carreira como cantor, como artista, ou você está estudando para fazer alguma faculdade, alguma coisa assim? Desde que eu comecei, a partir do momento que eu comecei a cantar, eu vi que me apaixonei, né? Eu vi que é isso que eu quero para o resto da minha vida e não há crise que faça isso aí, não. Já tentei, já tentei voltar um pouquinho para outra coisa, mas não adianta. Mas pretende fazer alguma faculdade, voltar da música? Música. Música? Isso mesmo, vou tentar me especializar cada vez mais, porque nunca é pouco, né? Com certeza. Todo dia a gente está aí para aprender, para ensinar também. Querendo ou não, já ensinei um pouquinho aí para cada gente aí, um grande abraço aí para quem me ajudou até hoje. Não é à toa que a gente está aqui ao seu lado, no LED na TV, não é à toa. Obrigado, gente. Olha, no próximo bloco a gente vai poder receber aqui Fátima Silana, que vem falar do encontro de marketing digital. Mas você vai nos levar para o comercial e nos trazer de volta. E vai continuar com a gente até o final do LED na TV de hoje, tá bom? Viu, viu. Então, cante agora uma música nacional. Os apaixonantes. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda choro quando alguém comenta, não quero saber Me preocupo E apesar de pesares, eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Me separar, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder de poder te apagar da memória Que nessa fraqueza ter força Pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado E fique na porta pra fora E aí E aí E aí E aí E aí